Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Redução de impostos deve deixar smartphones até 30% mais baratos. Safra de grãos no país deve alcançar 184 milhões de toneladas. O Notícias da Semana começa agora. Para incentivar a indústria nacional e promover a competitividade no país, o governo vai avaliar medidas apresentadas pelo setor produtivo que preveem, por exemplo, redução de tributos. São cerca de 200 propostas que, se aprovadas, podem vir a beneficiar setores como o automotivo, o têxtil e o químico. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, formado por 17 ministérios, recebeu nesta quarta-feira de representantes de setores industriais cerca de 200 sugestões para aumentar a produção brasileira. Entre os setores que podem ser beneficiados estão o automotivo, o sucro alcooleiro, o químico e o têxtil. Para avaliar essas propostas que podem virar políticas de governo, o Conselho criou cinco grupos de trabalho. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior não deu prazo para o anúncio das novas medidas, que vão fortalecer a indústria nacional e disse que dependem de contrapartidas do setor produtivo. Não são benefícios fiscais concedidos sem condições. Ao contrário, nos moldes do que foi feito no regime automobilístico, os benefícios fiscais sempre estão ligados a metas de eficiência, de produtividade, manutenção de empregos. Enfim, eu acho que é um conjunto de normas que nós estamos avançando na construção que vão resgatar a competitividade da indústria brasileira. E também nesta quarta-feira, durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o Ministério da Saúde anunciou ações para promover a competitividade na indústria farmacêutica. Essas medidas podem reduzir em até 40% o prazo para o registro de medicamentos e equipamentos. Isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, quanto mais tipos de medicamentos nós tivermos, nós acreditamos que nós conseguimos baixar o preço dos medicamentos. para a população ou para as compras governamentais. E o segundo é estimular a produção nacional. Uma das questões que afeta a competitividade da produção nacional comparado com a produção internacional eram os prazos de registro da Anvisa. Com essas medidas, nós encurtamos os prazos, aumentando a capacidade competitiva do produtor nacional. Os grupos de trabalho vão avaliar as propostas para aumentar a produção brasileira. devem apresentar as conclusões em agosto, quando será a próxima reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Nessa semana, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou a inflação registrada em março. Segundo dados do IBGE, a taxa no mês passado ficou em 0,47%, um pouco abaixo da registrada em fevereiro. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice ficou em 6,59%. A inflação de março, se nós decompusermos essa inflação, se nós olharmos mais o núcleo da inflação, nós vamos ver uma grande desaceleração da inflação. Ainda alimentos foi o que pressionou a inflação de março e impediu que a queda fosse maior do que ocorreu. Ela já caiu de 0,60% em fevereiro para 0,46% e ela vai continuar nessa trajetória de desaceleração. O governo não poupará medidas para conter a inflação e impedir que ela se propague. Os smartphones, aqueles aparelhos celulares com acesso à internet, podem ficar até 30% mais baratos. Um decreto publicado nesta semana reduz a zero a alíquota de impostos como PIS e COFINS. Os smartphones estão cada vez mais presentes entre a população brasileira. Segundo o Ministério das Comunicações, as vendas desse tipo de telefone aumentaram 700% entre 2009 e 2012. Até o próximo ano, a estimativa é que esses aparelhos representem metade das vendas de celulares no país. O smartphone é um computadorzinho, né? Você pode acessar a internet, você pode ter a rede social e várias vantagens. Hoje é quase como um notebookzinho, né? Você tem todas as vantagens ali na sua mão, é muito mais portátil, né? Muito mais fácil de carregar. Com essa queda dos valores, me incentivou mais a querer estar trocando, né? Eu já estava com vontade de trocar, agora melhorou bem mais. A desoneração dos smartphones deverá reduzir o preço final ao consumidor e ampliar ainda mais o acesso a estes aparelhos. Com a medida, o governo deixa de cobrar o PIS e a COFINS sobre os smartphones, representando uma renúncia de até 500 milhões de reais ao ano em impostos. Serão beneficiados, pela medida, os smartphones com internet em alta velocidade, que custem até 1.500 reais. Está no diário oficial de hoje a desoneração dos smartphones. Quer dizer, nós dependemos apenas de uma portaria que vamos publicar ainda esta semana para entrar em vigor a desoneração dos smartphones. O ministro de Minas e Energia falou sobre as condições de abastecimento de energia elétrica no Brasil. Edson Lobão garantiu que não vai faltar energia durante os jogos da Copa das Confederações neste ano e na Copa do Mundo em 2014. Não há risco de racionamento ou de falta de energia no Brasil. Não existe risco de desabastecimento durante a Copa das Confederações este ano, nem na Copa do Mundo no próximo ano. A segurança do abastecimento de energia elétrica está garantida. O ministro de Minas e Energia lembrou que o nível dos reservatórios estava baixo em dezembro, mas disse que a situação foi superada. Segundo Edson Lobão, nos últimos 10 anos o Brasil aumentou em quase 50% a capacidade de geração de energia, passando de 80 mil para 123 mil megawatts. Neste ano de 2013, estamos agregando 8.500 megawatts de energia nova no sistema, dos quais 2.116 já entraram em operação até o mês de março. É um volume impressionante, que nos permite ter sempre uma reserva de segurança. A atual safra de grãos no país, que vai de outubro de 2012 a setembro deste ano, deve alcançar 184 milhões de toneladas. O valor é quase 11% maior do que a produção anterior. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta terça-feira mais uma estimativa para a produção nacional de grãos na safra 2012-2013. Em setembro deste ano, quando encerra o ciclo da produção, a safra de grãos deve chegar a 184 milhões de toneladas, valor 10,8% maior que o anterior. O clima favorável e a oferta de crédito estão entre as razões para o crescimento da produção. O governo tem feito a sua parte, o setor é extremamente dinâmico e investe mesmo, e o governo tem feito uma política agrícola para estimular a produção. Então, são três fatores que acabam se complementando para nós termos essa super safra que está prevista para esse ano. Técnicos da Conab acreditam que nesta safra o maior crescimento esperado é para a soja. A produção deve ser 23% superior à safra passada e alcançar quase 82 milhões de toneladas. O arroz deve ter crescimento de 3%, com 11 milhões e 940 mil toneladas. Já a colheita do milho nesta segunda safra, a de inverno, deve ser de 42 milhões de toneladas, uma alta de 9% em relação ao período anterior. E parte dessa produção de milho vai ser enviada à região Nordeste. O governo federal reafirmou o compromisso de enviar milho para o Nordeste para alimentar os animais. E os estoques dos grãos que vão minimizar os efeitos da seca já começaram a ser transportados. O governo federal já levou mais de 370 mil toneladas de milho para o Nordeste. O ministro Antônio Andrade nos orientou muito forte para acompanhar e executar a determinação da presidente Dilma, que são mais de 340 mil toneladas. 90 mil toneladas já estão sendo transportadas através dos estoques da Conab. Nós lançamos o edital, a Conab lançou o edital na sexta-feira de 103 mil toneladas para entregar postos nos portos, nos estados. E nós estamos lançando hoje ou no máximo até amanhã, nós estamos fechando isso, para fazer mais 97 mil toneladas em sacado, o que facilita o trabalho da Conab para fazer a distribuição, para atender aí o povo nordestino que está precisando do milho. Segundo a Conab, a área plantada também vai crescer nesta safra. Deve chegar a 53 milhões de hectares, um aumento de 4% em relação ao período anterior. Entre as culturas que devem apresentar variação negativa nesta safra está o algodão. E também nesta terça-feira foi divulgado o primeiro levantamento da safra de cana-de-açúcar, 2013 e 2014, a produção deve chegar a 653 milhões de toneladas, um aumento de 11% com relação à temporada anterior. Nós devemos ter um crescimento de cana de 11%, principalmente dado a questão da produtividade. Essa produtividade teve essa elevação em decorrência do financiamento que nós disponibilizamos ao setor. O financiamento tem em torno de 4 bilhões de reais para a renovação do canavial. A seca que atinge o semiárido brasileiro é considerada uma das piores dos últimos 50 anos. As chamadas obras estruturantes, como canais e adutoras, estão ajudando a levar água para a região. 22 milhões de pessoas estão hoje no semiárido brasileiro, que inclui o norte de Minas Gerais e os estados do nordeste. Sem água, os agricultores têm prejuízos na lavoura e os pecuaristas acabam perdendo o rebanho. Faltando água, então falta água também para o consumo animal. Para fazer com que as pessoas que vivem no semiárido não dependam apenas da chuva, o governo está apostando na construção de adutoras. As adutoras fazem parte das chamadas obras estruturantes do governo federal para acabar com o problema de abastecimento de água durante a seca no semiárido nordestino. A principal delas é a transposição do rio São Francisco. Ela também é peça-chave para garantir o funcionamento das adutoras. Funciona assim. A obra no Velho Chico leva água até um determinado ponto das regiões, que enfrentam problemas por causa da estiagem. Mas não é o suficiente para abastecer todo o semiárido, que tem mais de 980 mil quilômetros quadrados. É aí que entram as adutoras, que transportam essa água para os outros pontos do semiárido nordestino e abastecem açudes e barragens, que funcionam como reservatórios. Com essas obras, nós teremos através do rio São Francisco, através das obras de transposição, como se fosse uma torneira de reserva. Quando um desses barragens, um desses açudes está diminuindo o seu nível de água, imediatamente, através dessas obras de transposição, a gente começa a abastecer e permite que se mantenha a água nessas barragens. O resultado dessas obras já começa a aparecer. Em Serra Talhada, Pernambuco, a conclusão do primeiro trecho da adutora do Pajeú, inaugurada recentemente pela presidenta Dilma Rousseff, evitou a falta de abastecimento no município, levando água para 90 mil famílias. Essa obra não vai terminar aqui. Nós iremos investir aqui de forma substantiva, porque um país como o nosso não pode ter esse tipo de relação com a seca que nós tivemos até hoje. Essa não é a única obra que já começa a abastecer as áreas mais remotas do semiárido nordestino. O canal do Sertão Alagoano, em Alagoas, o sistema adutor de Piaus, no Piauí, o canal da vertente litorânea, na Paraíba, e a adutora do algodão, na Bahia, são outros exemplos de obras estruturantes que prometem acabar de vez com os efeitos causados pela estiagem no Nordeste. Nós temos tido um cuidado todo especial no que se refere ao que nós chamamos ações estruturantes relativas à oferta de água, seja barragens, seja adutoras, estações elevatórias, e todas as formas de construir aqui na região um nível de segurança hídrica mais apurado, mais efetivo, de grande durabilidade. Além das adutoras, canais, barragens e sistemas de abastecimento vão garantir água para o semiárido, que convive com a estiagem, um fenômeno natural da região. A seca é um fenômeno que nós temos de conviver com ele, assim como países que vivem na região mais setentrional do mundo ou na região mais meridional do mundo, convivem com os invernos de forma intensa todos os anos. Nós, do governo federal, não poupamos esforços, não poupamos nem esforços nem recursos para minorar o impacto e os efeitos da seca sobre as populações atingidas por ela. Nesta sexta-feira, em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff reforçou com o governo do Rio Grande do Sul o pacto para retirar mais pessoas da miséria e entregou máquinas agrícolas e ônibus escolares para prefeituras do estado. Dilma Rousseff também participou da formatura de mais de 2 mil alunos em cursos técnicos e ainda anunciou três obras rodoviárias no estado. Mais controle sobre o SAMU. A partir de agora, novos procedimentos adotados pelos gestores do serviço devem agilizar o atendimento de urgência. A nova portaria quer tornar mais ágil o atendimento do SAMU em todo o país. Para isso, os gestores terão que cadastrar as ambulâncias do município e também as centrais de regulação das urgências. O prazo para que os gestores iniciem esse cadastramento será de 60 dias. Outra novidade é que os municípios cobertos pelo SAMU terão que informar mensalmente os seus atendimentos ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. As ambulâncias do SAMU também terão que ser cadastradas no Quinesis. Permitirá o controle da frota e o controle do atendimento, quantidade de atendimentos de pacientes por dia, por ambulância, por profissionais. Hoje o SAMU conta com 2.528 ambulâncias em todo o país que atendem mais de 70% da população. Em 2012, o Ministério da Saúde investiu mais de 526 milhões de reais nesta área. Segundo o ministro, com a nova portaria, os gestores vão ter que demonstrar o funcionamento do serviço. Os municípios que não seguirem as orientações vão deixar de receber recursos. O município mensalmente tem que atualizar o cadastro e a produção do SAMU. Caso não seja realizada essa atualização, é bloqueado o repasse mensal do Ministério da Saúde. Uma ajuda para quem quer largar o cigarro. O Sistema Único de Saúde vai ampliar o acesso aos tratamentos contra o tabagismo, levando atendimento para cerca de 30 mil unidades em todo o país. O objetivo é reduzir de 15% para 9% o número de fumantes no Brasil. A dona de casa, Davina Oliveira, tem 50 anos e fuma há mais de 30. Ela começou a sentir as consequências do tabagismo e decidiu procurar ajuda. Já dei duas crises já, com falta de ar. E agora eu decidi por mim mesma que eu tenho que parar. Então, para mim, o cigarro tem me causado muito mal. Não só a mim, a minha família também, minhas netas, minha filha. Para ajudar pessoas como ela a deixarem o vício, o Ministério da Saúde vai ampliar o acesso aos tratamentos do SUS, o Sistema Único de Saúde contra o Fumo. O Ministério da Saúde quer aumentar em até 10 vezes o número de unidades de saúde, como essa, que oferecem tratamento aos fumantes. Com isso, a expectativa é reduzir de 15% para 9% o índice de brasileiros que fumam até 2022. No ano passado, 175 mil pessoas receberam atendimento para tratar do tabagismo em mais de 1.100 cidades. Hoje, 3 mil unidades do SUS oferecem o tratamento. A ideia é levar esse atendimento para 30 mil unidades em mais de 5 mil municípios do país. O investimento inicial será de 12 milhões de reais, mas os recursos podem alcançar a marca de 60 milhões de reais, dependendo da quantidade de unidades que aderirem ao tratamento. O tratamento é gratuito e padronizado. Nesse centro de saúde, que fica no Distrito Federal, são atendidos cerca de 20 dependentes de cigarro por mês. Eles recebem apoio psicológico, terapêutico, além de medicamentos. O tratamento consiste em 5 semanas. O paciente vem, a gente tem uma data da inscrição, uma vez por mês. Ele vem, se inscreve no tratamento, a gente faz uma entrevista com ele motivacional, esse primeiro contato. A gente faz uma primeira reunião com ele para explicar como é o tratamento. E aí, ele sai daqui com o dia e a hora do tratamento dele marcado. Aí, inicia-se o tratamento com 4 sessões de terapia de grupo e uma consulta individual com a médica. O fumo é um dos principais fatores de risco para ocorrência de doenças, especialmente das vias respiratórias e dos pulmões. A estimativa é que o tabagismo provoque a morte de cerca de 200 mil pessoas por ano no país. Por isso mesmo, a prevenção continua sendo a melhor alternativa. O mais importante não é o tratamento. Nós temos que trabalhar com a prevenção. E a prevenção só tem um local para você fazer. É nas escolas. Mas não é trabalhando com o aluno. É fazer com que a professora venha a trabalhar dentro de um plano pedagógico da sua escola, da sua comunidade, os fatores de risco de câncer e tabagismo com os alunos, principalmente no ensino fundamental. Para que as unidades de saúde tenham acesso ao tratamento, é necessário que o gestor municipal faça o cadastro no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade pelo portal do Ministério da Saúde. O aeroporto Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, teve as obras vistoriadas. O terminal passa por uma ampliação que vai garantir mais qualidade aos usuários. Executadas pela Infraero, as obras têm como objetivo melhorar o serviço prestado ao cliente, seja para o passageiro ou para o transporte de cargas. Segundo o ministro da Secretaria Nacional de Aviação Civil, Moreira Franco, o cronograma das obras está dentro do prazo. Uma parte substancial das obras será entregue para a Copa das Confederações, o edital de concessão será em setembro e o que resta será entregue no primeiro trimestre do ano que vem. Em janeiro deste ano, uma nova área de embarque já foi entregue no Terminal 2, incluindo 32 novas cabines de check-in e uma área de migração com 18 cabines que estão sendo utilizadas pela Polícia Federal. No total, vão ser 800 milhões de reais investidos na melhoria da infraestrutura do aeroporto Antônio Carlos Jobim, o que inclui novas escadas rolantes, elevadores para portadores de necessidades especiais, balcões de check-in e reformas de pistas e pátios. Tudo para o maior conforto do usuário. Essas ações todas estão sendo feitas para garantir ao usuário, ao cliente, a possibilidade de começar a ter efetivamente um serviço adequado. E por que isso? Porque hoje a mobilidade do brasileiro se dá por avião. Antigamente só rico andava em avião. Hoje não. Hoje o avião é o modal de transporte mais eficaz, mais rápido, mais seguro. E o esforço que o governo faz é que seja também praticado com preços adequados. Até agora, para um preso poder sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, um juiz tinha que liberar o detento para ir a uma agência bancária com escolta. Mas agora, com uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Nacional de Justiça, o preso pode indicar uma conta bancária para receber o dinheiro do fundo. O Brasil tem cerca de 550 mil presos. Os dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça apontam que somente no Distrito Federal, mais de 12 mil pessoas cumprem pena em regime fechado, semiaberto e em liberdade condicional. Camila, de 22 anos, está entre eles. Hoje trabalha como auxiliar administrativa da FUNAP, Fundação Amparo ao Trabalhador Preso em Brasília. Quando nós estamos privados da liberdade, isso tira os nossos sonhos, interrompe os nossos sonhos por um momento. Então, a liberdade é o momento mais esperado de todos. Quando um detento do regime fechado precisa sair do presídio, o aparato de segurança é grande. O deslocamento depende de autorização judicial e de escolta policial. Nesse caso, um dispêndio, por exemplo, porque tem que ter dois ou mais agentes que tem que acompanhar esse interno. No caso de sair para qualquer lugar também, o mesmo procedimento. Tem que ter uma escolta, tudo isso aí, para resguardar, inclusive, a própria responsabilidade do Estado. Pelo menos para sacar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aquele preso em regime fechado, que já trabalhou com carteira assinada, não vai mais precisar ir até uma agência bancária. Um acordo de cooperação assinado nesta segunda-feira, entre o Conselho Nacional de Justiça e a Caixa Econômica Federal, vai facilitar a operação. Cerca de 27 mil presos em todo o país devem ser beneficiados. Cada estabelecimento prisional vai arrolar mensalmente quais são os beneficiários desse Fundo de Garantia e mensalmente o juiz vai certificar e dizer, olha, esse sujeito está apto a receber esses valores e vai encaminhar essa documentação para a Caixa Federal. Pelo acordo firmado nesta segunda-feira, o Conselho Nacional de Justiça vai encaminhar o pedido de saque do FGTS à Caixa Econômica Federal. A instituição, então, vai analisar caso a caso se o valor da conta vinculada do fundo pode ser depositado em uma conta bancária indicada pelo preso. O preso precisa estar fora do sistema do FGTS por pelo menos três anos, ser aposentado ou ter o trabalho avulso suspenso por 90 dias ou mais, ter falecido, o que beneficia um dependente dele, ter sido demitido sem justa causa, o trabalhador ou dependente ter AIDS, câncer ou ser doente terminal ou ter mais de 70 anos. Também trabalhando pela reinserção desse apenado de volta à sociedade, trazendo para ele não só um recurso, com certeza muito necessário, mas também uma eventual bancarização dele na volta de sua vida social. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.